Olá, meu nome é Carla Kawanami, sou psicóloga escolar do Instituto Federal São Paulo, Campus Registro. As atividades presenciais foram suspensas desde o dia 16 de março, gerando bastante confusão e ansiedade nos estudantes, e não somente neles. Inicialmente, muitos entravam em contato via WhatsApp com dúvidas como A rede federal buscou uma postura crítica e inclusiva, realizando diversas pesquisas e levantamentos, de modo a não aderir a alternativas educacionais sem uma reflexão, não apenas acerca das condições dos estudantes, mas também do corpo docente e dos técnicos administrativos. Muitos docentes também começaram a receber mensagens dos estudantes, o que os deixava igualmente ansiosos. Durante o período de quarentena, busquei estar, na medida do possível, disponível via WhatsApp e outras redes sociais, para que eles pudessem procurar atendimento caso fosse necessário. Porém, para além de situações de ansiedade e medo por conta da pandemia, muitos estudantes apresentaram situações de vulnerabilidade e até mesmo insegurança alimentar. Buscamos, então, alternativas para a doação de cestas básicas e também o diálogo constante com os docentes para acolhê-los também nesse momento. Em abril, fiz uma live no nosso canal Em Casa com o IFSP para dialogar sobre o sofrimento vivenciado, principalmente numa sociedade com discursos que cobram produtividade, mesmo em situações de risco iminente à saúde. Continuamos, enquanto equipe da Coordenadoria Sociopedagógica, nos reunindo para tomar decisões acerca, por exemplo, da assistência estudantil e de métodos de estudo remotos e domiciliares. Muito obrigada.